Olá, galera, nesse Mag, é o professor Kleber Buior, aqui da Lice Barra Parque Olímpico. Mostrar para vocês uma das minhas saídas que eu acho, do meu ponto de vista, mais eficientes para evitar a guarda 55. Muita gente não se preocupa com essa mão aqui. Essa mão aqui é chata porque o cara fica, ao mesmo tempo, dominando essa tua perna, às vezes até mesmo atacando uma das minhas pernas aqui, até mesmo fazendo vantagem. Então, em uma competição, é muito desgastante, né? Às vezes você está perdendo a luta, o cara te colocar aqui porque ele consegue te amarrar aqui. Às vezes o cara está com dois pontos e uma vantagem. Então, fica chato, às vezes o cara, ao mesmo tempo, consegue te segurar aqui. O que eu me preocupo muito aqui é com esse braço. Então, dependendo da situação, quando eu caio na Fifty, eu preciso jogar essa minha perna para lá. Então, a primeira coisa que eu já faço é matar esse braço. Eu posso fazer pegada dupla aqui, ó. Posso fazer pegada dupla. Aí eu preciso fazer ele cair para lá. Então, como é que eu faço? Essa minha perna vem de apoio aqui. Eu vou esticando. O que eu estiquei aqui, por mais que ele tenha fechado a Fifty aqui, ó. Aí a gente fica nesse balanço. Aí daqui eu começo a abrir, ó. Comecei a abrir com o meu pé lá no bíceps dele. Aí agora essa minha mão, ela já vem aqui, ó. Vou escondendo o meu cotovelo aqui, ó. Porque uma vez que eu cheguei para cá, ó. Ele não tem mais controle sobre essa perna aqui, ó. Eu começo a lutar com ele aqui, jogando minha perna para lá. Aí, uma vez que eu joguei minha perna para lá, eu já consigo manter ela reta aqui. Consigo brigar com ele para sair. No que eu consigo brigar com ele para sair, se ele virar para cá, melhor ainda. Porque eu faço a pegada nessa perna aqui e, ao mesmo tempo, eu estou aqui, ó. Quando ele chega aqui, ele me ajuda muito. Porque eu já tiro essa minha perna daqui, ó. Encolho ela, já jogo aqui. E agora eu vou tirando a minha perna. E consigo levantar e brigar com ele. Então daqui eu já consigo retornar o meu jogo aqui e correr atrás dos pontos que eu preciso. Transcrição e Legendas por Querida Cristina de Souza